Em relação à atividade sexual nessa época de pandemia do coronavírus, a gente sabe que as pessoas acabaram se isolando, né? E a gente recebe, eu recebo muitas, muitas perguntas e às vezes muitos comentários, né? E o pessoal muito receoso, hoje em dia, eles acabam optando por fazer um sexo virtual. Então, o que eu tenho percebido, o que eu tenho notado dos internautas é que grande parte deles, com receio de ser contaminado, de transmitir o coronavírus, passar para familiares, então eles acabam, hoje em dia, tendo relacionamento virtual, né? Muitas vezes com parceiras que eles não conseguem, ou parceiros que eles não conseguem se encontrar pessoalmente, ou pela distância, ou pelo receio do contágio, né? Pessoas nesses grupos de relacionamento, e acabam se interrelacionando sexualmente, virtualmente, através de FaceTime, através de WhatsApp, né? E isso tem sido uma característica muito interessante nessa fase de pandemia, né? Onde a gente preconiza tomar cuidado nos contatos muito próximos que podem transmitir o coronavírus, né? Onde a gente tem sido uma característica muito interessante, né?